Música E hoje a nossa cozinha fiada vai ser um pouco francês, um pouco maranhense. Com ele, o cantor Paolo. Tudo bom, Paolo? Tudo bom, e você? Tudo bom? Paolo, gente, vocês já perceberam, né, que eu sou baixinha e ele é alto e eu tô com saltão ainda. Mas me conta, de onde surgiu toda essa ideia de fazer música, remix com DJs e na França? Então, foi... eu acabei indo pra Europa, que eu decidi morar na Europa, quando eu tinha cursado dois semestres de direito aqui na UFM. Então, eu decidi voltar pra França e ficar um ano estudando, o que a gente chama de gap year, um ano sabático. E aí, depois desse um ano, eu descobri várias coisas. Descobri a música, aprendi a tocar piano, aprendi a tocar guitarra, comecei a ter noções de canto. Eu sempre quis fazer música, mas aqui parece que eu tava meio direcionado pra fazer direito e etc. E também a sociedade sempre nos empurra, né? Sim, sim. Um pouco mais... Sendo pouco imposto a fazer tudo isso, até um dia que eu falei, não, vou dar um basta nisso, vou buscar o que eu quero fazer. E aí, acabou que foi funcionando. Eu fui ficando por lá, acabou surgindo uma oportunidade de emprego. Eu trabalhei como manequim e me inscrevi logo depois na faculdade de musicologia de Paris. E aí, cursei, tive que parar um tempo pra poder trabalhar, voltei, aí terminei os estudos. E o trabalho com DJs começou por um acaso, escrevendo música pra eles. Escrevi pra um DJ e uma cantora que ia interpretar a música. Eles gostaram, outros chamaram, outros pediram. E até o momento que eu gravei uma demo vocal e o produtor disse, vamos guardar a voz dele. Então, eu regravei, deixaram o cantor de lado, eu fiquei constrangido, mas acabou que funcionou bem, colou. E outros DJs me convidaram pra cantar nas músicas deles, escrever, ou interpretar, ou etc. E aí foi isso, três anos de trabalho, até um dia, agora, esse ano, que eu decidi lançar um projeto meu, com meu nome. Trabalhando ainda com produtores de música eletrônica, amigos meus. No qual você até fez um clipe, né, super legal, que você também escreveu. Então, esse clipe foi já de dois anos, dois anos e meio atrás, quando eu decidi começar a me investir um pouco mais nesse meio. Então, não é exatamente um videoclipe, é um videodemo pra internet, pra YouTube. E, exatamente, eu me investi, escrevi, procurei. Como tinha trabalhado com moda, eu conhecia vários fotógrafos que podem fazer vídeo também agora com a tecnologia. Com a tecnologia, todo mundo fica ligado, né? Tudo é permitido. E aí a gente trabalhou nesses dois clipe demo, que me propulsaram um pouco no meio da música eletrônica. E me ajudaram, de uma certa maneira. Mas a gente quer fazer algo ainda melhor, ainda profissional. E é com esse projeto Ray of Light, que é um EP de quatro músicas, que a gente vai lançar a música homônima Ray of Light em dia 9 de junho. E ela já tá disponível em pré-comanda, pré-venda no iTunes já. E como é que você leva pra sua música o ser brasileiro e o ser francês? Porque 10 anos na França, já é francês, não é? Sim. Naturalizado. É, naturalizado. Então, música, na minha parte brasileira, que é o lugar onde eu nasci, eu fui criado em São Leís até minha adolescência. Então, eu trago ritmo. Foi a primeira coisa que os meus professores perceberam. Eu lembro de uma aula que eu tive com outros colegas que tinham franceses, tinham espanhóis, enfim. A gente tinha que bater na mesa o ritmo do samba. A gente tava estudando bossa nova e samba e os derivados. E os alunos não conseguiam bater intuitivamente. Até que eu percebi que eu era um dos piores dos alunos. Porque todos eles estudavam desde os cinco anos de idade. E eu, nessa matéria, eu era o melhor. Porque quando eu tinha que bater, o ritmo brasileiro vinha espontaneamente. Eu até fazia proposições diferentes, mostrava outros ritmos. Falava do forró daqui, falava do... Mostrei uma reportagem sobre o Lumeu Boi, sobre o tambor de crioula. Várias coisas. Eles ficaram maravilhados com a diferente gama de instrumentos percussivos que a gente tem no Brasil, no Maranhão, no Modesto. Então foi essa parte toda... Se você escuta a minha música, você vê que eu escrevo uma melodia bem ritmada. Eu brinco muito com o ritmo. Eu acho que é essa parte brasileira que me inspirou. E a parte francesa foi um método. O francês quer ser muito método, muito correto. Começar a coisa. A vai o B, vai o C. Etapas de... Sempre planejadinho. Então eu comecei esse lado meu que meio que afloresceu vivendo na França. E eu escrevo em inglês. Então ficou uma coisa meio cosmopolita. Eu classifico meu trabalho como cosmopolita. Mas agora vamos ver se ele sabe cozinhar mesmo. E aí, o que você vai mostrar pra gente nos seus dotes culinários? Então, os meus dotes culinários não são tão amplos. Porque a vida é corrida, cidade grande. Você não tem tempo de cozinhar todo dia. Então os franceses, eles gostam muito. A gente aprende a fazer coisas práticas. E que no dia a dia você... É fácil fazer, é fácil preparar. Você faz na noite anterior pra comer no dia seguinte, enfim. Esse prato é uma salada que se chama... A pronúncia da francesa fica chicken caesar. Que é uma salada que nasceu... Treinar meu francês aqui também, galera. Então é uma salada que nasceu no México. De um italiano. É uma salada cosmopolita. Então por isso que eu escolhi ela. Então combina muito bem com você. Sim, exatamente. Ela nasceu no México. Feita por um italiano. Que o nome dele é Cesare. E daí vem o nome da... Existem divergências, mas aparentemente vem daí o nome. E ela é muito comercializada nos Estados Unidos. Então exportou demais. Mas a França é... Qualquer cardápio que você faz em uma Brasserie em Paris, você vai encontrar a salada chicken caesar. Ou chicken caesar, como eles vão pronunciar pra vocês. Então é basicamente esse prato que a gente vai tentar fazer hoje. Então o que é que precisa? Precisa de folhas. A gente escolheu alface, né? Sim. Tomate de cereja. Sim. Ovos. Quantos ovos? Dois? Então, a gente... Dois ovos. Duas gemas de ovos, na verdade. Duas gemas de ovos. Cenoura. O que a gente chama lá na França é croutons. Que aparentemente em português a gente diz croutons. Então vamos fazer a receita. Então vamos fazer. Então a gente vai começar pelo que a gente chama de dressing da salada. Que é o molho. Em francês é sauce. E a gente vai utilizar a mostarda. Que pode ser de jon. Seria bom ser a de jon. Porque é tradicional francesa. Que o... Claro, o francês adaptou a salada dele. E na... Eu sei que na Inglaterra eles usam uma que se chama... Ocestra. Uma coisa assim... Um molhinho mais escuro. Então a gente utiliza pra fazer o molho. As duas gemas de ovo. Que a gente coloca numa... Num bolzinho mais... Menorzinho. Com a mostarda. E o vinagre. Então você mistura os ovos com a mostarda. O azeite de oliva você tem que fazer um pouquinho mais cuidado. Porque ele pode... Pra misturar bem você vai ter que ficar batendo os ovos com o... O... Perdão. O azeite. E colocando pouco a pouco o óleo de oliva sem parar de misturar. Então você tá com o seu dressing pronto. Você já tá evidentemente com as suas folhas já lavadas e preparadas de antemão. Então você coloca numa travessa. Ou... Não. Num bol. Eu não lembro mais como dizer essa... Então eu vou optar por praticidade de colocar os tomates cerejas inteiros. Que é bem mais prático no seu dia a dia também. Então uma vez que eu já coloquei os tomates cerejas. Eu posso colocar o que a gente chama de tom cortado. Crocante. Como o francês tudo ele adapta. Até o McDonald's ele adapta algo saudável. Ele coloca então muitos legumes. Então você já tem a cenoura cortada em bastãozinhos. Então você já pode colocar também cenoura. Ou outras opções. Você coloca a chova. Você coloca nozes. Tem salada. Eu já vi salada com nozes também. Outras ideias suas. Quem sabe adaptadas ao Maranhão. Quem sabe outras coisitas do Maranhão. E ainda tem o chicken, né? E o chicken. Por que é isso que ela se chama chicken scissor. Então... E o frango. A galinha. E você tem o peito de frango. Você corta em lâminas bem pequenininhas. Coloca pra dourar no forno. Então você tem aquele aspecto mais ou menos assim. Cortadinho em lâminas bem fininhas. Dourados ao forno. E você coloca na sua salada. Vamos misturar primeiro então os ingredientes juntos. Você pode colocar... Utilizar como eu disse anteriormente. Você pode colocar camarões. Se você gosta de camarões. Eu particularmente sou alérgico. Então eu... Pois é. Não posso comer camarão. Não posso comer caranguejo. Então você tem o seu dressing. Você coloca... Dependendo do seu gosto. Então só pra terminar a boquinha da decoração. Você coloca os cuponzinhos em cima. E... E você tem uma chicken scissor de entrada pro seu... Especial do Paulo. Obrigado. Obrigado. Gente, vocês que ficaram curiosos vão saber como é que é a música dele. Entre no nosso site. E olhe lá o... O clipe, né? Os clipes e os vídeos. Você pode também estar acessando o meu site. Que é paulohavley.com. E lá tem todas as redes sociais disponíveis. E imagináveis. E não esqueçam. iTunes tá aí pra quê? iTunes tá aí. Já tá liberado a música em pré-venda. E você... E o lançamento é dia 9 de junho. Mundial. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Então, espero que te reveja. E os seus telespectadores também. Merci. Do rei. E a gente volta já já com muito mais programa na rede pra vocês. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí I'm the way where your soul meets You will never be alone So lay your head on my shoulder I will never let you go Cause you're my ray of light Ray of light Cause you're my ray of light If you fall down I will catch you Cause you're my ray of light Ray of light Cause you're my ray of light If you fall down I will catch you